Olá pessoal, olha quem está aqui do meu lado, Julie Hirata, que está fazendo uma viagem ao mundo, saindo lá do Alasca até o sul da América do Sul e nós estamos na Colômbia. Que sorte! Oi, eu sou Julie Hirata, do projeto Extremos das Américas. Eu comecei em abril de 2016 no Alasca e lá no extremo norte da América do Norte e a ideia é fazer de extremo a extremo, até o fim do mundo, até a ponta sul do Ushuaia e os planos mudam toda hora, essa é a verdade. Eu comecei pensando em fazer em dois anos e meio e agora cada vez mais eu estou viajando cada vez mais lento porque eu percebi que a viagem está mais no caminho do que no destino, né? Aqui em Bogotá eu completei 18.300 quilômetros. Então eu passei toda a América do Norte, América Central, América do Sul, alguns países do Caribe, então algumas ilhas do Caribe. Eu sou apaixonada pelo Caribe, pedalei debaixo da banda da Aurora Boreal, um negócio doido, doido. O Alasca foi uma das coisas mais incríveis que eu já vivi na minha vida, assim. Canadá, Estados Unidos, México, onde eu fiquei bastante tempo no deserto, me apaixonei pelo deserto. Esse final de ano eu quero passar de novo, eu passei meu primeiro Natal e o meu primeiro ano novo no deserto. E esse ano eu quero fazer de novo porque foi incrível passar num lugar completamente sem a presença de nenhum ser humano. É incrível, é incrível estar sozinho no deserto. Todo mundo me pergunta do aspecto das dificuldades, dos problemas, mas tem um montão de vantagem de viajar sozinha. As portas para uma mulher sozinha estão sempre abertas. Eu passo às vezes semanas sem precisar comprar comida, porque as pessoas dão comida, as pessoas te acolhem em casa. E as mulheres principalmente te acolhem como filha. A gente está falando agora, nos últimos anos de sororidade e feminismo, mas as mulheres, principalmente nas pequenas comunidades, elas vivem isso no dia a dia. Claro que tem. O machismo é presente para mim, assim como ele é presente para qualquer mulher que vive numa cidade, pedalando ou não, até do tipo, você não vai conseguir, ou você está pedalando sozinha, o seu namorado deixou. Esses micromachismos, até os machismos mais, até a violência mais pesada, que é agressiva, do homem que tenta abordar. Os erros que eu cometi na bicicleta, eu acho que o primeiro deles foi peso. O peso é diretamente proporcional ao conforto. Então, quanto mais conforto você tem, mais peso você carrega, provavelmente. Eu estou agora com um saco de dormir super leve, mas eu tenho que dormir com todas as minhas roupas. Então, tudo isso, eu não estou mais carregando combustível, agora eu cozinho com madeira. Eu tenho agora cozinhado só com madeira. Então, tudo isso tem um custo. O meu segundo erro, eu tenho muito medo de ficar sem comida. Então, eu acho que carregar muita comida era um problema que eu tinha e agora eu não tenho mais. Tenho carregado menos comida e tenho dependido mais das pessoas. Tenho aceitado que eu sou vulnerável e tenho abraçado essa vulnerabilidade com carinho. Eu comecei lá na Alaska, uma temperatura de menos 32 graus, mesmo sendo a primavera. E os meus primeiros 800 quilômetros, eu não tinha nada de comida. Então, não tinha nenhum lugar para parar. Então, eu tive que carregar tudo para preparar minha comida para os 800 quilômetros. Então, esse foi o período mais pesado da minha bike. Eu andava com quatro alforges, dois traseiros, dois giranteiros, uma mochila atrás. E depois disso, eu comecei a caminhar para um modelo mais minimalista. E esse é o que eu tenho hoje. Na minha bike, eu sou completamente autossuficiente. Eu tenho barraca e todo o esquema para dormir. Eu consigo dormir até menos 40 graus, se for o caso. Andei passando os páramos aqui perto de Bogotá. São bem frios, mesmo no verão. Então, eu consigo dormir, cozinhar e ficar tranquila, sem precisar de nenhum suporte por alguns dias. Esse daqui é o material, é o novo esquema de bikepacking. Eu não sou totalmente bikepacking, porque eu não poderia carregar o forges para ser 100% bikepacking. Mas, aqui eu tenho quase 22 litros. Completamente impermeável e super preso. Eu tenho o guidão borboleta, que eu acho que é uma das grandes vantagens de estar viajando. Eu tenho pedalado cerca de 10 horas por dia. Então, no final do dia, esse é um conforto que conta muito. Mas, eu faço toda a manutenção da minha bicicleta, mantenho ela sempre rodando o tranco perfeito, para não me deixar na mão. A gente já tem uma relação bem íntima, né? Eu conheço tudo que ela dá problema, ou que ela pode ter problema. Eu sei a idade das peças, sei o que eu usei mal, o que eu não usei. Às vezes, aquela troca de marcha, quando você está puta da vida, e se dá aquela trocada de marcha errada. Então, eu sei quantas vezes eu fiz isso. Então, não tenho mecânica, não tenho tido problema. Eu gosto da agilidade do Aro 26, porque eu tenho a agilidade de estar tanto off-road, como road, sem perder muita performance. Não que eu pedale muito rápido, não que eu pedale muito forte, mas é uma comodidade. A agilidade na subida, principalmente, eu gosto muito do Aro 26. Eu mudei agora, eu estou com um pneu 2.0 atrás, e um 75 na frente, mas eu estou concentrando todo o peso da bicicleta, agora no terço dianteiro da bicicleta, justamente por conta da performance em subida, que é o meu grande terror. Eu tenho uma cordilheira dos Andes todinha pela frente, eu devo pedalar pela cordilheira branca, então, eu estou me preparando para as subidas. Saio da Colômbia, estamos no centro da Colômbia, passo por passo, saio por Ipialis, entro no Equador. Tenho um monte de amigas lá, então, acho que agora é hora de dar todo o apoio para os equatorianos. Depois do Equador, entro na Bolívia, Peru, Argentina, pelo Salar, e depois entro para o Chile. E aí, eu ainda preciso decidir se eu vou fazer Carreteira Austral ou Ruta 40. As duas são maravilhosas, mas eu ainda tenho que decidir. Tenho feito traduções do inglês, português, português, espanhol. Tenho escrito, tenho feito alguns textos para alguns sites e algumas revistas. E estou trabalhando no livro, que deve ajudar com uma entrada maior. Ah, sim, agora eu viajei para a Flórida e aí pude fazer uma série de palestras falando sobre medo, falando sobre riscos, sobre abraçar o inesperado como parte do planejamento. Eu vou conseguir sustentar a viagem por um tempinho agora, sem precisar trabalhar. Mas onde tem trabalho, eu trabalho. Às vezes, eu trabalho em hostel, eu já trabalhei em fazenda de cavalos, já trabalhei cuidando de cachorro, já trabalhei fazendo limpeza. Então, traduzindo para hotel, cardápio. Onde tem, o que tem para trabalhar, eu trabalho. Bora viajar, porque vou falar que estar sozinha na estrada é melhor do que 10 anos de terapia. Tem que viajar, viagem, mulherada. Estamos juntas, todas nós na estrada somos irmãs. Gostou? Curta e compartilhe esse vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E já sabe, né? Vamos viajar!